Olá, meus queridos irmãos! A paz do Senhor! Aqui Sérgio Gandra na área, semanalmente, em mais um Lagoinha Viva pra abençoar você, abençoar sua casa, relembrando todas as coisas que aconteceram na nossa igreja. A palavra do Senhor nos diz pra relembrarmos aquilo que nos dá esperança, trazer a memória, e isso é lindo demais. Bom, e como o nosso programa tem como tema sempre trazer a memória, aquilo que nos dá esperança, em 2009 aconteceu o Congresso de Louvor e Adoração do Diante do Trono, no ano de 2009, em que o pastor Gustavo Bessa pregou um sermão muito top com o tema Religião vs Relacionamento. Até onde essas duas palavras, esses dois temas divergem e convergem? Confere aí. Então Deus usou a boca dos profetas, como lá a boca do profeta Oséias, e Deus se volta pra Israel e diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença, eles sacrificavam a bailins, queimavam em suas imagens de escultura. Todavia, apesar disso, eu ensinei a andar a Efraim, Tomei-os nos meus braços, ah, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui pra eles como que ele viu o jugo de sobre as suas queixadas, eu me inclinei pra dar-lhes de comer. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria com o mar de mar? Como fazer-te um zeboim? Ah, meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Esse é o coração de Deus, como está em Oséias, capítulo 11. É um coração cheio de compaixão. Deus fala que a compaixão dEle, a compaixão dEle se acende dentro dEle. O coração dEle está movido pelo povo que Ele ama. Deus sabe que nós só podemos viver se vivermos nele. Deus sabe que só podemos ser preenchidos se formos preenchidos por Ele. Deus sabe que o nosso coração só encontrará descanso se descansar nele. E por isso o próprio Deus se move. O próprio Deus morre ao nosso encontro. O próprio Deus se volta pra nós. É Ele que nos chama. É Ele quem toma a iniciativa. É Ele quem nos ama primeiro. Ele sabe a necessidade que temos dEle. Ele sabe. Ele sabe. Nada mais pode nos preencher. Ninguém pode preencher a sua vida. Um casamento não vai preencher a sua vida. Novas idades não vão preencher a sua vida. Um patrão novo, ele não pode preencher a sua vida. Um novo presidente da república não pode ser a sua satisfação. Ele não pode te satisfazer. Eu quero novos filhos. Novos filhos não podem preencher o seu coração. Não podem. Só Deus pode preencher o seu coração. Porque nós somos criados pra Ele. E só encontraremos descanso nele. E nada mais pode preencher-nos também. E nada mais pode preencher-nos também. Nenhum objeto. Não pense você que o dinheiro vai torná-lo mais feliz. O dinheiro não pode tornar você mais feliz. Um novo emprego não pode tornar você mais feliz. Ah, eu quero um carro novo. Talvez um carro novo. Ah, eu vou me sentir tão completo, tão realizado. O carro novo não pode. Roupas caras. Ah, se eu tiver aquela roupa, daquela grife. Talvez o meu coração venha se satisfazer. Não pode. Nada mais pode satisfazer o seu coração. A não ser o Senhor Deus. Porque você foi criado pra Ele. E você só vai encontrar descanso nele. Encontrando-se com Ele. É verdade que essas coisas e essas pessoas. Elas podem trazer pra nós alguma satisfação. Elas podem trazer pra nós algum senso de prazer. Mas é passageiro. E logo, essas mesmas pessoas que procuram se preencher com essas coisas. Ou com essas pessoas. Logo, essas mesmas pessoas estão atrás de mais pessoas. Ou mais coisas. Mais relacionamentos. Outros casamentos. Outras amizades. Outros patrões. Outros presidentes. Ou mais dinheiro. Ou mais trabalho. Ou mais carros. Isso não pode preencher. Só podemos ser preenchidos por Ele. Só encontraremos descanso nele. Glória a Deus. E pra isso acontecer. Nós precisamos parar. Como é que nós podemos nos encontrar com Deus. Para sermos preenchidos por Ele. Ele que vem atrás de nós. Como podemos ser preenchidos pela palavra dEle? E se nem paramos pra ouvi-Lo. Se nem separamos tempo pra estar a sós com Ele. Como sermos preenchidos pela palavra do Senhor. Se nem ao menos paramos pra ouvir o que Ele está dizendo. Talvez um dos piores problemas. Um dos maiores problemas de hoje. Seja o ativismo. Na verdade o ativismo tem se tornado um Deus pra muitas pessoas. Porque as pessoas elas conseguem parar. Para o trabalho. Conseguem parar pra ganhar dinheiro. Conseguem parar pra fazer muitos projetos. E elas se dedicam a tudo isso. Mas não se dedicam a Deus. Então o ativismo se tornou um Deus. É Ele quem tem consumido os esforços das pessoas. É Ele quem tem ocupado o tempo das pessoas. É Ele quem tem tomado o coração das pessoas. Elas vivem pro trabalho. Elas vivem pros estudos. Elas vivem pro dinheiro. Elas vivem porque querem uma posição melhor. Uma posição maior. Um emprego melhor. E se dedicam a isso. Mas não tem tempo pra Deus. O Deus verdadeiro. O fato é que o ativismo tem se tornado Deus de muitas pessoas. O trabalho tem se tornado Deus de muitas pessoas. Mamon tem se tornado Deus de muitas pessoas. E quando essas pessoas ouvem. Você precisa parar. Você precisa parar pra buscar Deus. Você precisa ter tempo pra buscar Deus. Aí essas pessoas logo levantam o outro Deus. E dizem. Eu não posso. Eu tenho que trabalhar. Eu não posso parar. O tempo é o meu Deus. O dinheiro é o meu Deus. O trabalho é o meu Deus. É verdade que essas pessoas não dizem que o trabalho é o Deus delas. Elas não vão chegar a falar isso. Com a boca. Mas com as atitudes. Elas mostram isso. Você já parou pra ouvir Deus hoje? Você já parou pra estar com Deus hoje? Eu não tenho tempo. Você sabe que horas que eu durmo? Você sabe que horas que eu acordo? Você sabe quanto trabalho eu tenho pra fazer? Você sabe quanto custa manter uma casa? Uma família? Exposso? Filhos? Você sabe quanto custa? O que na verdade essa pessoa está dizendo é. Eu tenho outro Deus. E por isso eu não posso parar pra buscar o Deus verdadeiro. Eu não tenho tempo pro Deus verdadeiro, não. Eu tenho outro Deus, mas eu não chamo de Deus. Eu chamo ele de trabalho. Eu chamo ele de tempo. Eu chamo ele de dinheiro. Eu chamo ele de família. Eu chamo ele de compromissos. Eu chamo ele de projetos. Eu chamo ele do meu sono. Eu chamo ele de comida. Mas eu não chamo ele de Deus. Eu não tenho tempo. E assim as pessoas permanecem cada vez mais vazias. Cada vez mais ansiosas. E essa ansiedade as leva a trabalhar cada vez mais. Essa ansiedade as leva a querer cada vez mais dinheiro. Essa ansiedade as leva a buscar cada vez mais relacionamentos. Elas estão vazias. Estão vazias porque não tem Deus. E aí elas buscam e tentam preencher esse vazio com todas essas coisas. Com todos esses alguém. E aí se ocupam mais. E mais justificam dizendo. Não tenho tempo para Deus. Não dá para buscar. Você sabe que horas que eu durmo? Você sabe que horas que eu acordo? Esse sem dúvida é um dos maiores inimigos do nosso tempo. Do nosso mundo ocidental. Do Brasil. Da América. Da Europa. Essa correria. Atrás do trabalho. Atrás do dinheiro. Atrás das amizades. Atrás dos relacionamentos. Atrás da posição social. E tudo isso foi transformado em Deus. E as pessoas cada vez mais vazias. Cada vez mais ansiosas. Cada vez mais desesperadas. Cada vez mais quebradas. Cada vez mais destruídas. Porque o único que pode trazer unidade. Cura. Sentido. Preencimento. É Deus. E se ele não for colocar ele em primeiro lugar. Ele jamais será segundo lugar. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Foi o Senhor Jesus quem disse isso. Porque uma pessoa amaria um. E desprezaria o outro. Ninguém pode servir a Deus. E outros deuses. E por isso as pessoas estão quebradas. Destruídas. Vazias. Até mesmo dentro da igreja. Adoram outros deuses. Ainda que chamem de deuses. Mas se comportam. Mas agem como se eles fossem deuses. Mas Deus continuou atrás de nós. Deus continuou nos chamando. E nos chamando. E é por isso que todos nós estamos aqui hoje. Estamos aqui porque o Senhor mais uma vez nos atraiu. Com cordas de amor. Com laços de amor. Com cordas humanas. Ele usou pessoas para nos chamarem. Ele usou pessoas para nos atraírem. Ele usou pessoas para que viéssemos aqui hoje. Estivéssemos aqui hoje. Ouvindo isso. Do amor que ele tem por nós. Do desejo que ele tem por nós. Do Deus que não desistiu de nós. Mas ele está a nossa caça. Ele está atrás de nós. Cheio de compaixão. Querendo estar conosco. Querendo sentar a mesa conosco. Querendo comer conosco. Querendo partilhar o pão conosco. Ele nos atraiu. Ele nos chamou. Paramos tudo. Bondade de Deus. Paramos tudo. Para que nesses dias pudéssemos buscá-lo. Ouvi-lo. E certamente para que saiamos daqui. Com decisões tomadas. Não apenas para cantarmos aqui. Não apenas para orarmos aqui. Não apenas para abrirmos a Bíblia aqui. Mas para sairmos daqui. Decididos. De viver uma vida diferente. Uma outra vida. Saindo dessas portas. Uma decisão. Essa mesma decisão que leva a Deus. Rair ao nosso encontro. Vez após vez. Manda-nos vez após vez. Essa decisão. Imutável em Deus. Que a nossa decisão também seja imutável. e que nos comprometamos a servir somente o Senhor. Amar somente o Senhor. E a tê-lo como nosso Deus. O nosso único Deus. Mas eu não queria falar sobre ativismo hoje. Eu queria falar sobre religião. E a religião é desenvolvida por aquelas pessoas que querem Deus. Elas anseiam por Deus. E Jesus conta uma história. Não. Uma parábola. De dois homens que queriam muito o Senhor. E por isso eles foram àquele lugar de encontro com Deus. Eles pararam toda a vida deles. Eles pararam tudo naquele dia. Para irem para o tempo. Aquele lugar de encontro com Deus. E eu queria que você abrisse. Então no Evangelho de Lucas. Capítulo 18. Lucas capítulo 18. A partir do verso 9. Jesus estava aqui nesse contexto. Ele estava falando sobre relacionamento. Relacionamento com Deus. Sobre oração. Sobre parar para estar a sós com Deus. E aí nesse contexto. Jesus conta essa parábola. Propôs também esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmos. Por se considerarem justos. E desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo. Com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Ou seja. Eles pararam tudo. Para buscarem Deus. Pararam tudo. Para estarem na presença de Deus. Um era um fariseu. E o outro era um publicano. Eles deixaram seus afazeres. Deixaram trabalho. Deixaram casa. Deixaram família. E foram ao templo. Que na cultura judaica dessa época. Era o lugar de encontro com Deus. Eles foram. Versículo 11. O fariseu posto em pé. Orava de si para si mesmo desta forma. Oh Deus. Graças te dou. Porque eu não sou como os demais homens. Roubadores. Injustos. E adúlteros. Nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano. Estando em pé. Longe. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Mas ele batia no peito dizendo. Oh Deus. Se é propício a mim, pecador. Oh Deus. Se é propício a mim, pecador. Digo-vos. Afirma Jesus. Que este desceu justificado para sua casa. E não aquele. Porque todo o que se exalta. Será humilhado. Mas o que se humilha. Será exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. Os dois foram buscar Deus. Perderam isso. Tanto o fariseu. Quanto o publicano. Pararam tudo. 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 Para se encontrarem com Deus. Foram para o templo. Se dispuseram a deixar casa. Família. Trabalho. Para pararem. E para irem buscar Deus. Mas Jesus nos diz. Que os dois foram para o mesmo lugar. Para se encontrar com Deus. E um se encontrou com Deus. O outro não. Diz o versículo 14. Jesus afirma. Que este. Que o publicano. Ele desceu justificado para casa. Ele teve um encontro com Deus. Ele recebeu esse toque de Deus. A palavra de Deus. Essa palavra que tirou o peso de sobre ele. Que o fez experimentar paz. Que o fez experimentar alegria. Ele desceu para casa justificado. Tive um encontro com Deus. O Senhor veio a mim. E ele tirou o peso que estava sobre mim. Ele me trouxe paz. Ele me trouxe alegria. Eu me encontrei com Deus. Mas o outro. Não. Jesus disse. Que um teve um encontro com Deus. E foi transformado por Deus. Ele foi mudado. E é impossível. Meus irmãos. Que uma pessoa se encontre com Deus. E permaneça do mesmo jeito. É impossível. Que uma pessoa se encontre com Deus. E permaneça com o mesmo peso. Com a mesma vida. Não tem jeito. O encontro com Deus muda a pessoa. O publicano foi mudado. Desceu. Disse Jesus. Justificado para casa. Mas o fariseu. Apesar de estar no mesmo local. No local de encontro com Deus. Apesar de aparentemente ter a mesma postura. Apesar de aparentemente ter o mesmo propósito. Ele parou tudo para buscar Deus. Diz o texto que ele não se encontrou. Ele não foi dedicado para casa. Ele desceu do mesmo jeito. Por quê? Por que que isso acontece? Por que algumas pessoas. Quando elas fecham a porta do quarto. Quando elas entram em um secreto. Por que algumas pessoas se encontram com Deus. E outras não. O que que acontece? Por que que algumas pessoas vêm à igreja. E estão junto com os irmãos. E elas também levantam as mãos. E elas cantam. E elas pulam. E elas adoram. E elas se encontram com Deus. Elas saem renovadas. Elas saem transformadas. Mas outras estão no mesmo lugar. E não acontece nada com elas. Por que? Por que que isso é assim? Foi o que aconteceu aqui. Eram duas pessoas. Mesmo lugar. Com o mesmo propósito. Mas uma. Teve um encontro com Deus. E saiu mudada. A outra. Não. Por que? Jesus nos fala aqui mesmo na parábola. Jesus nos diz. Que um. Se exaltava demais. Porque todo o que se exalta. Será humilhado. O que se humilha. Será exaltado. O problema dessa pessoa. Que não se encontrou com Deus. Era essa. Auto exaltação. Era esse orgulho. Era essa soberba. Era esse inchaço. E esse inchaço. Nessa pessoa. Se revelava de duas formas. O que é que pode nos impedir. De encontrar Deus. O que é que pode nos impedir. De receber esse toque de Deus. O que? O que é que foi que impediu esse homem. De encontrar com Deus. Duas coisas. A soberba dele se revelava de duas maneiras. A primeira delas. Era através da comparação. Alguém disse. Um homem. Um crente. Que viveu. Há mais ou menos. Mil e seiscentos anos atrás. Que o primeiro passo para a soberba. É a comparação. Quando a pessoa começa a comparar. Ela já começou a entrar na soberba. E foi o que aconteceu com esse homem. A comparação. Olhe para o texto. Veja como foi a oração desse homem. Versículo 11. Ele orava assim. Dessa forma. Oh Deus. Graças te dou. Não por aquilo que eu sou. Mas ele olhava para os outros. E dizia. Graças te dou. Porque eu não sou como os demais homens. roubadores. Injustos. E adúlteros. E nem ainda como esse publicano que está. A comparação. Esse fariseu olhava para si mesmo. Depois ele olhava para os outros. Aí ele dizia. Graças te dou. Oh Deus. Porque eu não sou como o outro. Obrigado Senhor. Porque eu não sou. Como aquela outra. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Ao invés. De ir para a casa de Deus. De estar na presença de Deus. E ao invés de olhar para Deus. Buscar Deus. E manter os olhos fitos em Deus. Essa pessoa ficava distraída. Olhando para os outros. E se comparando com os outros. É claro que não vai encontrar Deus. Não tem como. Porque a pessoa só vai se encontrar com Deus. Se ela mantiver os seus olhos em Deus. Se o coração dela estiver em Deus. Mas não era o caso desse homem. Os olhos dele. Estavam nos olhos. Aquele tempo que ele tinha para ficar com Deus. Ele usava para ficar pensando nos outros. Oh Deus. O outro é muito feio. Sou tão bonito. Obrigado Senhor. Porque eu sou tão bonito assim. Não sou tão feio quanto o outro. Oh Deus. Muito obrigado. Obrigado Senhor. Porque eu tenho tanto dinheiro. Eu não sou como o outro ali. Que é mais ou menos. Meia boca. Deus obrigado. Eu canto tão bem. Obrigado porque eu não sou como o outro. Que canto tão mal. Ou então algumas comparações assim. Mais sutis. Deus. Obrigado. Porque eu não sou. Eu sou calvinista. Obrigado Senhor. Porque eu não sou calvinista. Eu sou pentecostal. Obrigado Senhor. E ao invés da pessoa. Investir tempo no relacionamento com Deus. Ela investe tempo olhando para os outros. E se comparando com os outros. E se achando melhor do que os outros. É claro que essa pessoa não vai se encontrar com Deus. É claro que ela não vai ouvir Deus. Ela está ocupada demais. Pensando-se melhor do que os outros. Ela está ocupada demais. Se comparando com os outros. Ela está ocupada demais. Criticando os outros. Como que ela vai ouvir Deus? Deus. Não tem como. Essa pessoa se perdeu nas críticas. Ela se vangloria. Ela se exalta. Porque ela bate palmas. Ou então porque. Na minha igreja só canta hinos. Ou então. Porque na minha igreja. A gente já está dançando. E na sua? Eles dançam. A pessoa está preocupada com isso. Ela gasta o tempo dela com isso. Aquele tempo que ela tem para estar na presença do Senhor. Aquele tempo que ela tem para ouvir de Deus. Para receber de Deus. Ela gasta criticando. Ela gasta se comparando. Ela faz como esse fariseu. Cheio de soberba. Cheio de orgulho. Deus obrigado. Eu não sou tão roubador como o outro. Não sou adúltero como o outro. Eu não sou injusto como o outro. Eu não sou nem como esse publicano. Que está aí do meu ouvido. A pessoa gasta tempo com isso. Como que ela vai ouvir Deus? Como que ela vai conseguir se relacionar com Deus? O ouvido dela está ocupado com muitas outras palavras. Aqueles sussurros das trevas. É. São as trevas que fazem isso. Esse é o jogo de Satanás. O jogo de Satanás é semear divisão. E ele semeia divisão. Promovendo as comparações. É. Foi isso que ele fez lá na igreja de Corinto. Vocês se lembram? Lá na igreja de Corinto. As pessoas viviam uma situação complicadíssima. Por quê? Porque Satanás havia conseguido entrar naquela igreja. E havia conseguido fazer com que as pessoas se comparassem umas com as outras. Então havia um grupo que dizia. Eu sou de Paulo. Paulo é demais. Paulo tem um conhecimento poderoso nas escrituras. Uau! É Paulo! Aí outro grupo dizia. Que Paulo que nada. Eu sou de Apolo, cara. Quando Paulo prega, a gente até dorme. Teve gente até que caiu do terceiro andar ouvindo uma pregação de Paulo. Apolo não, cara. Apolo é poderoso nas palavras. Ah, eu sou de Apolo. E o terceiro grupo, ouvindo esses sussurros de Satanás, dizia. Paulo? Apolo? Que isso, meu? Eu sou de Pedro, cara. Foi Pedro que ouviu de Jesus aquelas palavras. Tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra Deus. Foi isso. Foi para Pedro. Então eu sou de Pedro. Pedro veio primeiro. Antes de Apolo, veio Pedro. Sussurro de Satanás. E aí tinha um outro grupo na igreja de Corinto que dizia. Olha, nós não somos de ninguém. Não estamos ligados a ninguém. Nós somos só de Cristo. Falou? Beleza, meu? Ah, Jesus! E aí Paulo chega e pergunta. Não, peraí, peraí, peraí. Isso é perigosíssimo. Porque Paulo chegou para essas pessoas. É. Paulo chegou para essas pessoas e disse assim. Peraí, acaso Cristo está dividido? Eu sei que está dizendo de Cristo e não está com os outros. Peraí, deixa eu te perguntar. Cristo, porventura, está dividido? Foi alguém batizado em nome de Paulo? De Apolo? Lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 1. Mas aquela igreja havia entrado no jogo de Satanás. E por isso ela começava a se comparar. As pessoas começavam a se comparar. Fazendo esse jogo do fariseu. A única maneira de destruir a igreja, meus irmãos, é através da divisão. Foi Jesus que disse isso. Foi o Senhor Jesus que falou. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. É por isso que Satanás semeia a divisão. E ele faz isso através da comparação. E a comparação é o primeiro passo para o orgulho. E algumas pessoas permanecem orando. Oh Deus, graças te dou. Porque eu sou batista. E eu não sou assembleiano. Obrigado Senhor. Porque eu sou assembleiano. E não sou presbiteriano. Obrigado Senhor. Porque eu estou na visão. E não estou fora dela. Enquanto isso. Essas pessoas não conseguem ouvir Deus. Permanecem vazias. E quanto mais vazias estão. Mais se envolvem com as críticas. Mais se envolvem com as comparações. Mais promovem a divisão. Não tem nada de Deus. Por que que muitas pessoas entram no quarto. E não conseguem ouvir Deus. Por que que muitas pessoas. Vêm para a igreja. E não conseguem ouvir Deus. Por que estão como esse homem. Ao invés de olharem para o Senhor Jesus. Ao invés de olharem para Deus. Ao invés de quererem Deus. Ao invés de terem fome e sede de Deus. Ao invés de permanecerem com o coração no Senhor. Permanecem com o coração. Nas comparações. Aí não ouve Deus. Aí permanece vazio. Então. Tenta preencher esse vazio com a religião. E era assim que esse homem tentava preencher esse vazio. Nascido a partir dessas comparações. Ou nascido a partir desse não encontro com Deus. Sabe qual foi a resposta dele? Depois dessa oração que ele fez. Graças te dou. Porque eu não sou como os outros. A resposta dele foi. Religião. Olha o que ele diz aqui. Versículo 12. Eu jejuo. Duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essas pessoas buscam preencher o vazio dos seus corações. Porque elas não se encontraram com Deus. Elas buscam preencher o vazio com a religião. E o que é a religião? A religião é um outro substituto para Deus. Religião é tudo aquilo que a pessoa faz. Não por causa de Deus. Mas por causa das coisas que ela faz. Como assim? A pessoa jejua. Não porque ela anseia por Deus. Não porque ela quer Deus. Não porque ela tem fome e sede de Deus. Mas ela jejua. Porque ela tem que jejuar. Ela vai para o momento de oração. Não porque ela quer se assentar aos pés do Senhor. Para ouvir os ensinamentos. Não porque a alma dela anseia por Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim suspira Deus por ti. Suspira a minha alma. Não, não. Não é isso que está no coração dessa pessoa. Ela vai para a oração. Porque já é um ritual. E ela pensa que se ela não orar. Aí então um raio vai cair do céu sobre a cabeça dela. E está tudo acabado. Porque a oração que é esse Deus. É mal. E esse é um outro problema. A pessoa tirar os olhos do Senhor. E agora colocar os olhos nas coisas do Senhor. Ela não está olhando mais para Deus. Ela olha para as coisas de Deus. Ela se dedica às coisas de Deus. Ela faz as coisas de Deus. Mas Deus está fora. Deus está longe. Elas nem conseguem perceber que Deus passou. Que o Senhor Jesus passou por aquele lugar. É, foi exatamente isso que aconteceu com os fariseus. Jesus estava lá em Jerusalém. Jesus andou por toda a Galiléia. Jesus andou por toda a Judéia. Jesus se encontrou com muitas pessoas. Mas essas pessoas, apesar de religiosas. Não perceberam que Jesus estava ali. Jesus passou por elas. Elas nem viram Jesus. Estavam tão ocupadas com a religião. Estavam tão ocupadas com os seus trabalhos para Deus. Estavam tão ocupadas com as suas rotinas de jejum e de oração. Que Jesus passou. E elas nem viram. Pior, crucificaram Ele. Crucificaram Jesus. Porque amaram mais as coisas de Deus do que Deus. Amaram mais a religião do que o Senhor. Mataram Jesus. A preocupação dessas pessoas era assim. Pode curar no sábado. Ou não pode curar no sábado. É mais ou menos como a preocupação de muitas pessoas hoje. E aí, como é que é? Dentro da igreja. Pode bateria? Ou não pode bateria? Pode dançar? Ou não pode dançar? Como é que é? A gente prega de terno? Ou a gente pode pregar de calça jeans? Quantas horas por dia a gente tem que orar mesmo? Para que a gente seja religioso? Ou melhor, não. Para que a gente seja homem de Deus? É, desculpa. Foi uma falha. Mas se você orar uma hora por dia, está tudo bem. Beleza. Vou orar uma hora por dia. E aí está tudo resolvido. Encontrar Deus. É, aí não tem jeito, cara. A pessoa está preocupada. A igreja, como é que é? É reunião nas casas? Ou é reunião no templo? Como que é? Vamos discutir isso. Enquanto as pessoas estão discutindo sobre religião. Sobre as coisas que são feitas para Deus. Jesus está passando. E elas nem veem. Estão por demais preocupadas com a religião. Estão por demais preocupadas com as coisas de Deus. E não percebem que Deus está passando. Deus está indo. O Senhor está no caminho. Não percebem. Estão muito preocupadas com a religião. Com o terno, com a gravata, com a bermuda, com as palmas. Com os acordes da música. Com os CDs que vamos fazer para Deus. Com os acampamentos para os jovens, para os adolescentes. Com a multiplicação da igreja. Enquanto isso. Jesus está passando. E a pessoa não percebe. Como é que essa pessoa vai conseguir ouvir Deus? Se a cabeça dela está tão ocupada com as coisas de Deus. Me diz. Como ela vai conseguir discernir a voz do Senhor. Que passa. Que chama. Se ela está cheia de distrações diante dela. Pensando. De que maneira eu posso fazer melhor para Deus. Irmãos. Não que não devamos servir o Senhor. E fazer as coisas para o Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo. Que essas coisas não podem ser o nosso foco. O nosso foco precisa permanecer sendo Jesus. O nosso foco precisa permanecer sendo Deus. Ele que tem que ser o centro da nossa vida. Não as coisas para Ele. E esse tempo com Deus começa lá no nosso quarto. Amando. Relacionando-nos com Ele. Tudo isso precisamos fazer sim. Quem disse que nós não precisamos orar? Nós precisamos orar. Quem disse que não precisamos jejuar? Precisamos jejuar. Quem disse que nós não devemos cuidar do órfão? Da viúva? Do necessitado? Precisamos fazer isso. Quem disse que nós não devemos visitar os enfermos? Aqueles que estão presos? Quem disse? O Senhor disse que devemos fazer isso. A questão não está em fazer ou não fazer essas coisas. O problema está quando elas se tornam o foco. Quando elas se tornam mais importantes. Quando elas se tornam a prioridade. E não mais o Senhor. O problema é esse. Quando essas coisas se transformam em Deus. E tudo mais é sacrificado por essas coisas. Até cabeças rolam. Até o Senhor é crucificado. Porque as coisas se tornaram mais importantes. Como uma pessoa pode ouvir Deus. Se encontrar com Ele. Ser tocada por Ele. Se a cabeça está tão cheia de projetos. Tão cheia de ideias. E o Senhor chama a pessoa. E ela diz. Não, não tem tempo. Agora é meu tempo de oração, Senhor. Eu me lembro de uma vez que eu havia entrado nesse ritmo da religião. Eu já estava muito cansado. Fazia meses que eu acordava de madrugada para ter o meu tempo de oração com Deus. Eu comecei a ser atacado por uma sinusite. E ela não sarava com nada. Naquele período, eu dormia em volta de quatro, cinco horas por noite. Apenas. E no ritmo de faculdade. De trabalho. De seminário. Eu achei que eu estava com um problema espiritual. Então, eu decidi separar alguns dias para um jejum mais prolongado. E peguei a minha mochila. Fui para um quartinho, num sítio. Aqui o meu bem. Deixei a mochila no quarto e desci para uma mata. E me ajoelhei ali. Para dizer. Senhor, eu preciso tanto de Ti. Eu estou sentindo o meu coração tão vazio. Tão cansado. Me traz renovo. E aí eu ouvi o Senhor falar no meu coração. Come e dorme. Eu falei assim, não. Sai para lá. Isso não pode ser de Deus. Eu estou aqui jejuando e orando. Como que eu vou comer e dormir? Não pode ser de Deus. Eu permaneci ali mais quarenta minutos. Do Senhor, fala comigo. Eu preciso tanto do Senhor. E mais uma vez. Aquela voz tão doce e suave. Que é a voz do Senhor. Come e dorme. Ele disse, não, Senhor. Não é a Deus. Não pode ser Deus. Meus irmãos. A minha religião tinha tornado tão forte. Que ela começou a ocupar o lugar de Deus. Eu comecei a não mais conseguir ouvir Deus. Eu estava tão preocupado com as minhas atividades religiosas. Com as minhas orações. Com os meus jejuns. Que Deus me mandava comer e dormir. E eu dizia, não pode ser Deus. A religião é mais importante. Mas pela bondade do Senhor, Ele venceu. Eu me levantei. E eu dormi. Deus me alcançou. E será que Ele vai alcançar você aqui nessa manhã? Amém. Será que Ele vai conseguir o espaço do seu coração? O total do seu coração? Será que você vai ser capaz de deixar e jogar para fora de você as comparações? Essa soberba que leva as comparações. Ou essa soberba que leva a religião. Será que você vai conseguir? Será que Ele vai alcançar o seu coração? O que Deus deseja não é religião. É relacionamento. Saúl era um cara preocupado com a religião. Vocês lembram do rei Saúl? De Davi? Preocupadíssimo com a religião. Tão preocupado com a religião. Que ele até mesmo se dispunha a desobedecer a Deus por causa da religião. Deus falou com o Saúl. Você lembra? Saúl, você vai fazer guerra contra os amalequitas e vai matar todo mundo. Saúl fez guerra, mas trouxe o melhor do rebanho, do gado. Sabe para quê? Para sacrificar o Senhor. Religião. Rotina. Temos que sacrificar o Senhor. Há muitos que estão como o Saúl. Deus já falou com você. Já deu para você a expressão. Mas você continua teimando em seguir a religião. Preocupado com o povo. Essa foi a justificativa de Saúl. Saúl justificou-se assim. Mas o povo me pressionou. O povo queria sacrificar o Senhor. Religião. Então eu dei religião para eles. Religião. E talvez você esteja assim. Deus está falando com você. Mas no seu coração você está temendo o povo. Você está preocupado com a religião. Você está preocupado com a rotina. Você está preocupado com os rituais. E está perdendo Deus. Porque disse o Senhor. Misericórdia quero. E não holocaustos. O conhecimento de Deus mais do que todas as coisas. Porque o obedecer é melhor que o sacrificar. E o conhecimento de Deus melhor do que a gordura de carneiros. Deus é mais importante que a religião. Deus é mais importante que os nossos rituais para Ele. Deus é muito mais importante do que as nossas discussões religiosas e espirituosas. Mas muitas pessoas não encontram Deus. Porque estão tão presas na religião. Que não ouvem Deus chamar. Não ouvem Deus falar. Não que Deus não esteja falando. Veja bem. O fariseu. O publicano. Eles estão no mesmo lugar. No lugar de encontro com Deus. E naquele lugar. Um ouviu Deus. E o outro não. Deus estava falando. Mas alguém não estava ouvindo. Deus estava chamando. Mas alguém estava resistindo. Deus estava convidando. Mas alguém negava o convite. As bodas estão prontas. Disse o rei. Ah não, eu casei. Eu estou indo com a minha esposa. Não, eu tenho uma junta de bois. Não, eu vou fazer isso. Mas as bodas estão prontas. Mas peraí, peraí, peraí. O Senhor está nos chamando. Para nos assentar na mesa com Ele. Ele está nos chamando. Para termos comunhão. E relacionamento com Ele. Ele é tudo que importa. Aquele homem. O publicano. Aquele outro que desceu. Foi para aquele lugar de encontro. Ele se encontrou com Deus. Sabe por quê? Porque ele queria Deus. Os olhos dele não estavam perdidos nos outros. Ele não estava distraído pensando nas outras pessoas. Ele não estava distraído pensando no que os outros estavam fazendo. Ele não estava tentando ocupar o coração dele com religião. Ele estava querendo Deus. A oração dele foi. Oh Deus. Se propício a mim, Senhor. Sou pecador. Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu anseio pelo Senhor. O meu coração está como terra árida. Seca. Deserta. Vem, Senhor. Muda a minha história. Eu preciso de Ti. E é por isso. Por causa desse clamor. Que ele se encontrou com Deus. Foi por causa dessa busca. Dessa sede por Deus. Desse anseio pela presença de Deus. Que Ele veio. O Senhor se encontrou com Ele. E Ele saiu cheio de paz. Mas o Senhor veio ao meu encontro. Ah, meus irmãos. Quando buscamos Deus. Deus vem. Deus fala. Deus muda. Deus tira o peso de sobre nós. Ele carrega o nosso fardo. Ele nos traz leveza. Ele nos faz andar como a corça. Altaneiramente. Ele mesmo leva as nossas ansiedades. Mas quando nós nos encontramos com Ele. Com Ele. Quando existe essa fome e sede no nosso coração. Quando existe esse desespero por Deus. E que nada mais pode nos atrapalhar. A buscá-Lo. A nos encontrarmos com Ele. É. Como aquele homem. Aquele outro publicano. Que se encontrou com Jesus. Chamado Zaqueu. Aquele homem estava desesperado. Ele queria ver Jesus. A multidão atrapalhava. Mas ele não estava preocupado com a multidão. Ele queria ver Jesus. Então ele encontrou uma árvore. Ele subiu numa árvore. Porque ele queria ver Jesus. Ele precisava se encontrar com Jesus. E não importava para ele. Se as pessoas diziam. Desce da árvore. Não importava. Se as pessoas criticavam Ele. Não importava. Se as pessoas zombavam dele. No coração dele só tinha um desejo. Eu quero ver Jesus. Eu quero me encontrar com Jesus. Eu quero me assentar à mesa com Jesus. Eu quero. Eu quero comer pão com Jesus. Eu quero beber da água de Jesus. Eu preciso é dele. E ele se encontrou com Jesus. O Senhor não resiste a um coração apaixonado. Ele não resiste a um coração quebrantado. Um coração sedento. Um coração desesperado por Ele. Esse coração atrai Deus. Esse coração move Deus. Ele não resiste a um coração quebrantado por Ele. Jesus parou tudo. Tudo. Por causa de um homem. Desesperadamente. Cedendo. Por aquele encontro. E o Senhor permanece o mesmo. Ele continua procurando aquelas pessoas que querem se assentar na mesa com Ele. Ele continua procurando aquelas pessoas que querem comer o pão com Ele. São pessoas que abandonaram as comparações. Que deixaram de lado a religião. Elas não querem ficar perdendo tempo com essas coisas. Elas querem investir tempo com Ele. No relacionamento com Ele. Bebendo dEle. Comendo dEle. Estando com Ele. Jesus para por causa dessas pessoas. Aleluia. O mundo seria tão diferente. As nossas cidades. As nossas casas. Seriam tão diferentes. Se Jesus estivesse ali. Não que Jesus não queira. Ele quer. Desde o início. Essa tem sido a palavra do Senhor Deus. Em favor do homem. Desde o início. A palavra é a mesma. Onde você está? Onde você está? Onde está você? É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus quem corre atrás de nós. É Deus que busca nos atrair para Ele. Ele constantemente pergunta. Onde você está? Cadê você? Saudades. Deus tem saudades. Deus tem saudades. Como aquele pai sobre quem Jesus falou na parábola do filho pródigo. Que todos os dias estava na porta da cidade esperando a volta do filho. Ele não saiu dali nem um dia. Porque ele tinha saudades do filho. Olha. Não é Deus que se afastou de você. Se você não está ouvindo Deus. Se você não está sendo tocado por Ele. Certamente. A responsabilidade. O problema não está em Deus. Está em nós. Se temos tão pouco de Deus. Se experimentamos tão pouco de Deus. O problema não está em Deus. Não é que Deus não queira se derramar sobre nós. Não é que Deus não queira se derramar na nossa igreja. Na nossa casa. Não. Deus quer. E Ele provou isso não só com palavras. Ele provou isso vindo ao mundo. Fazendo ser gente. Andando entre as pessoas. Indo até a cruz. Porque Ele amou. Ele provou isso com a própria vida. O tanto que Ele nos ama. O tanto que Ele nos quer perto. O tanto que Ele quer nos abraçar. O tanto que Ele quer comer pão conosco. Ele não ficou só nas palavras. Ele não ficou só nos discursos. Ele não ficou só no diálogo. Ele veio. Ele se fez carne. Ele andou entre nós. Porque Ele nos amou. Ele nos quer perto dEle. Ele anseia estar com a gente. O Senhor quer. O problema não está nele. O problema está em nós. Amém, irmãos. Que coisa boa. É sempre bom quando a palavra de Deus é exposta. O pastor Gustavo Bessa é muito metódico na hora de pregar. Eu gosto muito disso. Dessa pregação mais expositiva. Você expõe o texto. Eu gosto muito. Espero que você tenha sido abençoado. Antes de eu me ir embora, de eu sair daqui da sua telinha, eu não posso sair daqui antes de fazer um convite para você. Se inscreva no nosso canal da Rede Super de Televisão no YouTube. A gente tem um canal, sabia? Que lá você pode acompanhar toda a programação, a mesma que passa na televisão. Só que por temas, né? Mais organizadinho. Quer curtir um programa? Vai lá, assiste. Quer curtir outro? Você pode até compartilhar. Então faça isso. Curta, compartilhe. Não só aos outros programas, mas o Lagoinha Viva também, né? Afinal, temos que partilhar a palavra de Deus. Esse é o mandamento do nosso Senhor Jesus, que está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Então, participe com a Rede Super de Televisão na internet, né? Vamos também pregar o Evangelho através da internet e, claro, acompanhe também a Rede Super de Televisão, o Lagoinha Viva, aí pela telinha da Rede Super de Televisão. Sentadinho aí, seja no seu computador ou aí na telinha da sua televisão, na sua sala. Tá legal? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.